E aí, meus povos e povas, como é que vocês estão? Tô eu aqui de novo, meu povo! Vocês achavam que eu tinha esquecido de vocês, eu estava muito silencioso, né? Mas é porque eu tava ali, ó, me segurando, tá? Porque eu fiz a dieta do leite. E vou falar pra vocês como foi sete dias da dieta do leite, mas antes disso, pessoal, eu tenho que comer. Olha, já são quase duas horas, 1h35min, e eu tô fazendo agora três ovinhos fritos no coco, tá? Tá? Não tem nada de óleo ruim aí. Falando da dieta do leite, ontem foi o último dia, hoje eu me pesei pra ver quantos quilos eu perdi, amigão. Eu eliminei mais ou menos três quilos na dieta, três quilos e meio na dieta do leite. E agora, pessoal, eu vou começar a dieta low carb. Fiz as minhas comprinhas hoje. Brócolis, cenoura, varje, sprites, que são esses minis repolhos. Brócolis, né? Não, comer uma couve-flor, salada e repolho. Não, repara, tô com cara sabe de quê? De dona de casa, tá? Sem reboco aqui, porque dona de casa não anda maquiada, tá? Uma dona de casa limpa a casa, então... Ai, gente, deu uma geral, já são quatro, não sei se dá pra ver, ó... Quatro e quinze, agora que eu vou comer uma fruta. Vou comer dessa vez uma banana, que eu tava com saudade de comer uma banana, meus amigos. Vou comer uma bananinha agora, tentar evitar, mas... Vou comer uma banana e mais tarde a gente vai jantar. E a partir de agora eu vou começar, assim, a mostrar pra vocês as minhas rotinas de emagrecimento. Porque teve um rapaz, Márcio, eu acho, colocou aí e disse que era pra mostrar as rotinas. E eu tava meio parada, pessoal. Eu tava precisando de um tempo pra mim, que eu tava postando vídeo todo dia. E aí eu tava trabalhando a minha mente de novo pra começar. E foi muito legal essa dieta do leite, porque me ajudou muito a ter muita paciência novamente. Foi uma dieta que eu pensei que eu nunca mais faria, né? Da primeira vez. E agora acabei fazendo e, ó... Foi supimpa, gente. Perdi três quilos e meio, quase quatro. E eu tô com sessenta e sete quilos. Pra quem tava com setenta e cinco, pessoal, sessenta e sete é muita coisa, meu amor. Então, mais sete quilos pra baixo e nós vamos conseguir. E aí, povo meu, povas minhas, meus milionários. Tô fazendo aqui a minha comida e vou mostrar pra vocês, tá? Tá? Mostrar a minha rotina a partir de agora novamente. Olha, aqui eu tô fazendo... É uns minis repolhos. Acabei de colocar na panela aqui óleo de coco. Tá um pouquinho sujo porque eu fiz um ovo aí, né? Vamos aproveitar também. Óleo de coco. E agora eu vou assar... Eu vou fritar dois pedaços de carne. Era bom que fosse grelhado, né? Mas não tô afim de grelhar nada agora, não. Ó, vou colocar dois... Vou colocar dois pedaços de carne, ó. Um é pra mim e um é pro meu marido. E eu vou comer juntamente com essa salada aqui que eu já fiz, ó. Aqui tem cenoura, tomate, cebola e um temperinho. Então, vai ser isso que eu vou comer já, já. Nossa, que cabelo. Uh, fazer o quê, né? Cara de... Hoje tô com cara, sabe o quê? De dona de casa, limpando casa, arrumando casa, lavando roupa. Hora de comer. A salada que eu falei. Coloquei os mini repolhos e um filé, né? Vamos dizer assim, um bife. Não está grelhado, tá? Mas está frito no óleo do coco. E, lógico, né? A minha pimenta. Então, vamos partir pra dentro do meu pão. Que sem carboidrato, viu? Povos e povas, já são sete e meia da noite. Vamos fechar a noite, sabe o quê? Tomando um chazinho. Eu acabei comendo um pouquinho mais de carne. Mas nada de colhidrato, né? De carboidrato. O dia foi tranquilo, foi bom, foi favorável. E aí, amanhã, vamos continuar novamente. Espero fazer um jejum intermitente de 24 horas. Espero. Porque agora eu vou tentar fazer jejum intermitente. Juntamente com o low carbo. E prosseguir muito tempo assim. Se eu fizer jejum de 24 horas, de 42 horas. Aí não tem como eu mostrar nada pra vocês. Porque não é ter o que comer, né? Então... Pois é, pessoal. Se você gostou deste vídeo. Meus amigos que me seguem. Que veem a minha luta. Dê um like aí pra mim. Tá bom? Porque eu quero me tornar milionária. Eu só vou me tornar milionária. Quando você, meu querido, se inscrever no meu canal... Que não, né? Se inscrever no meu canal, tá? E aí eu vou ficar rica. Com o YouTube. Mas, né? Dá tchau. Eu falei tchau. Tchau. Eu falei tchau. Dá tchau, tchau. Eu falei tchau. Menino, para com isso. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Caica. Caica o quê? O vídeo. Tu quer caica pra quê? Pra que caica? O vídeo. Como é que fala caica em português? Vê. É, tu quer ver. Eu quero ver. Tu quer ver. E aí E aí Tchau, tchau.